Acidente aqui na MT-338, saída para Portos Gaúchos E pelo visto um cidadão que não está bem, não está muito lúcido É óbvio né, está acidentado Mas vamos lá, vamos conferir aqui Logo depois do segundo quebra-mola aqui na MT-338, saída para Porto A situação é mais ou menos assim, deixa eu mostrar para vocês aqui né Tem um cidadão ali, está caído, está bastante machucado E pelo que a gente conversou aqui, ele não estava bem Vinha meio andando em zigue-zague na pista E acabou chocando-se contra um carro que vinha descendo E ele estava subindo no sentido Portos Gaúchos, vamos verificar O Samu está ali, vocês podem ver que esse carro bateu aqui do lado direito Esse carro vinha descendo, olha onde bateu a cabeça do cidadão lá Esse carro estava descendo em sua mão O rapaz passou no quebra-mola ali, segundo o que o motorista Ronaldo nos falou E ele subindo aqui E começou a fazer um zigue-zague E aí o rapaz Pelo que ele disse aqui Entendeu na hora que o motorista queria Se suicidar, se jogar contra o carro dele né Ele estava nessa moto aqui É Carlos Alberto, acho que popular polaco, se eu não me engano Nessa moto aqui né A moto ficou bastante danificada Ele está caído e está também Bastante, parece machucado Mas não, está se levantando bem Está indo para a maca O pessoal está Socorrendo Ah, eu sei quem é ele O senhor disse que ele vinha em zigue-zague na sua frente né Ele entrou na frente para se matar A impressão que o senhor teve é que ele queria se matar É Achei que ele era uma bomba O senhor achou que ele era uma bomba Porque o senhor estava descendo né Ele estava descendo e ele marcou para o rumo do carro aqui Foi Eu tentei tirar dele e deixei o que deu Que ele ia dar de frente mesmo Ele estava no meio E eu tentei tirar e freiei Aí quando eu freiei ele chegou e pegou ele Ainda bem que pegou devagarzinho E ele bateu na direita do seu carro Quer dizer, o senhor descendo Se fosse uma batida normal seria do lado esquerdo né E pelo jeito disso o Samu também demorou a chegar né Demorou a chegar Não sei, eu tinha que ser mais rápido né Pois é Eu fiquei meio impressionado aqui Já está indo embora o Samu A moto dele está aqui Não sei se chamaram a polícia militar Para fazer boletim de ocorrência Mas o que me impressionou é que o Samu Vou até mostrar aqui como é que ficou Aqui a pista da moto e tal né E Mas o procedimento do Samu foi muito rápido né Chegou aqui e simplesmente Normalmente eles imobilizam a pessoa E dessa vez não né Só pegaram e levaram Mas ele mesmo subiu na marca Graças a Deus né Graças a Deus que está vivo Mas De repente poderia ter sido bem pior E o senhor se envolver num Acidente mais grave né Tá bom seu Ronaldo Obrigado Ronaldo do que que é? Ronaldo da Silva Obrigado senhor O pessoal vai tirar a moto aí Tá Tá no meio da pista né Tirar porque senão Fica atrapalhando o trânsito aqui Aí Triste Mas o acidente Poderia ter sido pior Parece-me Até pelo que falou o motorista ali Uma tentativa de suicídio Ou uma pessoa Em estado bem Anormal né Não sei se embriaguez Não sei se mal subiu A mim me pareceu embriaguez Mas quem sou eu pra falar né Tem que ver o que que Pode ser dito pelos médicos né Tá aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva Youtube Barra Show de Notícias Deixa o seu like Joinha 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 Sempre Prima